Hello do doidos! Bom, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal para vocês que vai ser um vlogzinho bem rápido. Eu estou indo, eu vou sair para comprar meus ovos de Páscoa e eu estou bem animada, então vamos nessa. Fiquem ligados! Gente, eu cheguei aqui na Americanas e eu estou vendo aqui os ovos e vou escolher agora para comprar algum. Gente, como vocês viram, eu estou muito em dúvida, sério, eu não sei qual eu escolher. Eu acho que eu vou pedir um infantil, porque eu estou olhando para cá. Eu quero olhar para cá. Enfim, eu acho que eu vou escolher um infantil para o meu pai e para a tia Bruna e para variar um pouco, eu vou pedir um para a minha avó e para o meu avô da Cacau Show, eu acho. Agora, qual escolher, né? Qual escolher? Gente, melhor coisa, que tipo, aqui ainda está vendendo o material escolar. Minha base de matemática no meu caderno de dez matérias já está acabando. Só tem uma página e meia, se eu não me engano. Aí tem aqui ainda o material escolar e tem o caderno da Kessler, tudo custa caderno, gente. Olha esse daqui, que lindo. Muito lindo. Eu só coloco bem muito, gente. Muito, muito, muito. Tem um livro aqui. Olha, gente, esse daqui da Laca. Quem nunca gostou, né? Quem nunca comeu? Gente, já me decidi. É, eu não vou pedir mais infantil para o meu pai e para a tia Bruna. Eu vou pedir esse daqui, gente. Ai, olha que legal. Vou explicar para vocês. Vem com ovo normal aqui. Só que essa caixinha aqui, olha, ela é de Bluetooth. Aí, tipo, pode colocar no maneiro e tocar música, pode ajudar a ligação, tudo. Aí eu gostei bastante, então vou pedir esse aqui para o meu pai. Sempre sim. A gente está no paraíso. Eu vou correr para a loja. Eu vou correr para a loja. Correr para a loja. Correr para a loja. E eu perdi o meu pai, o desvisto. Cadê meu pai, sério? Eu estou preocupado. Cadê ele? Tudo bom? Cadê ele? Pai? Tudo bom? Para de me assustar. Ai, meu Deus. Ai, tá lindo. Ai, tá lindo. Gente, já comprei aqui o ovo. E agora eu estou indo lá na Cargal Show para comprar o meu outro ovo que eu vou ganhar da minha avó. E daqui a pouco eu vou comer porque eu estou morrendo de fome. Eu estou com duas cabeças de fome. Gente, a gente tem no momento. Estão só com um pouquinho de fome, né? Muito pouco. Cada vez de cabeça. Muito pouco. Música Gente, eu estou bem nesses aqui na Cargal Show, né? Gente, eu não consigo colocar aqui. Música Bom, gente. Esse daqui, olha. Della Creme. Della Creme. Della Creme. Ele é muito gostoso. Gente, eu vou pegar aqui os dois ovos, ó. Da Cargal Show e do Kit Kat. Tá bom, né, gente? Só dois ovos. Porque, na minha opinião, se eu comprar muito ovo de Páscoa, que nem na última vez, vai vir na dor de barriga. Faz malo, tudo. É... Esse daqui eu ganhei do meu pai, da tia Bruna. E esse daqui eu ganhei dos meus avós. Sim, gente. Eu estou muito armada para Páscoa, gente. Então, agora a gente vai pra praça de limitação lanchar. Até lá. Então, gente. Olha aqui a Lili. Cheguei em casa. E não deu para filmar na caixa de limitação, porque eu estava muito cansada. Sério. Estava com muito sono. Ainda estou com muito sono. Tia Bruna também está, né? Lili também. Só que a Tia Bruna vai ter que editar provavelmente esse vídeo hoje. Vai sair amanhã esse vídeo. Então vai sair dia 29 esse vídeo. Hoje é dia 28. Olha, gente. Meus ovos aqui, olha. Estão todos aqui. Se vocês querem que eu abra eles ou que eu procure eles à caça dos ovos, coloquem aqui nos comentários que eu faço se vocês quiserem, se vocês darem muitos likes e colocarem aqui nos comentários, olha. E eu estou muito animada para abri-los e caçá-los se vocês quiserem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem bastante no like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito, por favor. Eu sou a Duda Guedes. Um grande beijo e tchau. Au! Tchau, tchau.